Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 12 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, sentimos uma sensação de exaustão energética em relação ao aprendizado de uma habilidade específica ou a exploração de um novo empreendimento. Para superar isso, é fundamental recarregar sua energia sagrada através da meditação e da conexão com a Terra, pois seu magnetismo possui poderes curativos que irão purificar sua frequência. Apesar dos desafios atuais, você está no caminho certo para se alinhar com a abundância. A carta da prosperidade indica um aumento financeiro e a chegada da abundância que lhe pertence. Agora, é fundamental libertar-se de tudo o que o mantém preso. Lembre-se de que nada é desperdiçado e cada experiência, relacionamento ou escolha lhe ensinou algo. Não deixe que o que não contribui positivamente para sua energia o impeça. Aprenda as lições, segure o amor e deixe o resto passar. Seu eu amoroso, brincalhão e energético irá alinhá-lo com novas oportunidades de abundância que serão gratificantes para sua alma. As oportunidades surgirão rapidamente, mas também haverá alguma vulnerabilidade. Assim como o espírito do coelho, que adora brincar e explorar, esta nova aventura pode trazer desafios. Porém, por meio da vulnerabilidade, você ganhará experiência e aprenderá mais sobre si mesmo. Lembre-se de que não existem experiências boas ou ruins, eles são simplesmente energia que lhe diz onde você está emocional e energeticamente. Se você estiver se sentindo indeciso ou em dúvida, reserve um momento para meditar e se reconectar com sua verdade interior. A mensagem de apoio destaca a importância de se alimentar. A autocrítica e a severidade consigo mesmo podem torná-lo fraco. Em sua jornada, mantenha sua vibração elevada e reconheça as flutuações em sua energia. Se você se sentir com vibração baixa, simplesmente medite e reconecte-se consigo mesmo. A lua de Capricórnio se alinha com Marte e Júpiter, querido touro, oferecendo mensagens de fortalecimento que podem se manifestar em sonhos agradáveis ou epifanias matinais. Os sinais continuam a guiá-lo com o passar das horas. No entanto, uma quadratura intersevera entre o Sol e os nodos do destino pode trazer uma energia reservada para sua psique, tornando importante que você avance dentro de seus objetivos pessoais. Se você não tiver certeza do que vem a seguir, trabalhe em particular nos bastidores enquanto seus objetivos começam a tomar forma. Boas vibrações fluem esta noite quando Vênus manda um beijo para Kiron, ajudando você a encontrar libertação e paz interior. Depois de muito tempo, hoje você se sentirá aliviado. Uma notícia importante vai alegrar o seu dia. Os pais podem encontrar um par adequado para seu filho ou filha. Um processo judicial pendente será resolvido a seu favor. Um pequeno esforço na carreira hoje trará grandes dividendos amanhã. Hoje a vida parece estar de volta aos trilhos. Aproveite esse período com sua família. Por que ser paciente demora tanto? Brincou uma alma frustrada. Poderia ter sido você, touro? Esperar nunca foi seu forte, não há dúvidas sobre isso. Você superará o dia de hoje com mais facilidade se se concentrar em encontrar uma saída para sua frustração reprimida. Uma visita à academia ou uma limpeza vigorosa da casa ajudariam. Você pode fazer algo construtivo hoje, querido touro, e pode ser um pouco mais assertivo do que o normal, sem irritar muitas penas. Marte, atualmente transitando pelo seu setor de aventura e espírito, recebe apoio de Saturno para foco e concentração. A resolução de problemas ou envolvimento ativo com um amigo ou grupo podem ser importantes. É hora de repassar seus objetivos e sonhos com um pente fino. As obrigações para com amigos e grupos podem estar em destaque. Pode ser muito útil ajustar suas expectativas o suficiente para que seu ponto de vista o capacite. Uma energia incrível está com você hoje para trazer um pouco mais de ordem e clareza à sua vida. Você também quer deixar algo para trás e olhar para novos horizontes. Finalmente, a mensagem dos anjos é clara, vá em frente. Suas orações e expectativas positivas foram ouvidas e respondidas. Continue no seu caminho atual, pois isso o levará muito longe. Em sua busca, reflita e conecte-se consigo mesmo para que suas ações sejam motivadas pela versão de você mesmo que você deseja ser. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Hoje, a energia geral de touro está focada na necessidade de deixar para trás quaisquer arrependimentos e abraçar novas oportunidades. A carta do dia 5 de Rafael sugere libertar-se dos fardos emocionais do passado e estar aberto a mudanças positivas. É um dia para reconhecer que tudo acontece por um motivo e que o desejo de mudança e renovação emocional é forte. A carta 4 de Miguel destaca a importância da meditação e da observação para obter clareza mental. Touro pode se beneficiar de atividades que exijam atenção e foco, como meditação ou até mesmo a prática de artesanato. Além disso, é crucial prestar atenção aos sinais e revelações que possam surgir hoje, pois podem fornecer informações valiosas. No que diz respeito às relações sociais, a carta 3 de Copas invertida sugere a presença de convites ou eventos sociais. Touro é incentivado a aproveitar essas oportunidades comemorativas, pois elas podem levar a mudanças positivas em sua perspectiva e humor. A participação em atividades sociais pode ser especialmente benéfica na busca pelo equilíbrio emocional. A roda do tarô indica que há mudanças no ar. Você pode ter a sensação de que as coisas estão acontecendo rapidamente e que a roda da fortuna está girando a seu favor. Manter uma atitude aberta e receptiva pode permitir que circunstâncias positivas fluam naturalmente. Em suma, o dia apresenta-se como uma oportunidade de renovação emocional, clareza mental e abertura a novas experiências sociais. Touro está em um bom momento para abraçar a mudança e permitir que a energia positiva flua em sua vida. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Entre no jogo, touro Se você deseja expandir sua jornada profissional, então você precisa estar com o estado de espírito certo quando o Sol em Capricórnio forma a quadratura com o Nodo Sul em Libra e o Nodo Norte em Ares. As quadraturas fatídicas implicam que seus hábitos habituais de trabalho, rotina e mentalidade não serão suficientes se você quiser avançar em sua jornada profissional. No entanto, você também é uma criatura de hábitos, portanto, qualquer mudança terá que começar no nível subconsciente antes do físico para avançar em sua jornada profissional. Sob esta energia lunar, é hora de dar um passo atrás e considerar todas as opções diante de você. Você não quer se pegar em um contrato do qual acaba se arrependendo por ter assinado antes de passar pelos pequenos detalhes. Discutir suas ideias com pessoas em quem você confia, bem como buscar aconselhamento financeiro, se necessário, pode ajudá-lo a tomar as melhores decisões. Reserve algum tempo para trazer clareza para si mesmo com cristais como labradorita e rodonita. Meditar com eles ajuda a equilibrar suas energias internas e você poderá encontrar algumas respostas importantes vindo à tona para falar com você. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 12 de janeiro são 22, 14, 33, 25, 13, 44. Amor diário Cada grupo de signos do zodíaco tem sua modalidade própria, touro. Eles não apenas são divididos em grupos elementares e polaridades, mas as modalidades nos dão uma visão de como as personalidades individuais procedem no mundo. A lua nova em Capricórnio amanhã energiza o elemento cardinal terra, o que o incentiva a agir para produzir resultados materiais e financeiros em sua vida. Este é um ótimo momento para sentar-se com sua namorada e focar no legado que vocês estão construindo juntos. Ao ter uma base firme e inquebrável sobre vocês dois, vocês poderão construir as melhores vidas que jamais imaginaram. É fácil para você experimentar intimidade com seu parceiro romântico? Quais são as coisas que mais te assustam em sua parceria e que podem estar impedindo você de experimentar tanta proximidade e profundidade com seu amante? Faça a si mesmo estas perguntas importantes hoje, pois a lua está em Capricórnio e na sua nona casa. A verdadeira intimidade é ser capaz de compartilhar essas partes mais sombrias ou menos felizes de você mesmo com seu parceiro. Infelizmente, isso é algo que não estamos condicionados a fazer, somos informados direta ou indiretamente pela sociedade que há partes de nós que é melhor não compartilhar com os outros, porque caso contrário eles nos abandonarão ou nos julgarão. Portanto, este é um ótimo momento para você praticar trazer mais desse diálogo entre você e seu parceiro, certificando-se de que ambos se sintam seguros e confiem em um ou outro para trazer esses seus aspectos para a parceria. No trabalho O dia terá um começo notável. Pode ser que lhe seja oferecida uma promoção ou uma nova tarefa excelente e os mais sortudos podem até receber oportunidades maravilhosas de um novo emprego. Palavras sobre seu trabalho árduo se espalharam e você receberá prêmios por isso. As finanças parecem melhorar à medida que mais receitas entram. Qual é a natureza e condição atuais das suas parcerias financeiras e investimentos conjuntos? A luz está hoje em Capricórnio e na sua casa 9, e está pedindo que você reflita justamente sobre isso. Seus investimentos devolvem tanto quanto você investe neles? É isso que determina se é uma área da sua vida que merece ou não a sua energia e atenção. Não perca seu tempo dedicando sua alma a algo que não lhe proporcionará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você mantém uma parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e buscam os mesmos resultados. Ambas as partes devem estar dispostas a dar tanto quanto esperam receber ou receber. Saúde A saúde provavelmente estará estável hoje. Quaisquer problemas que você possa ter enfrentado nos últimos dias desaparecerão. Este também é um bom momento para atualizar seus exames de saúde anuais. Se surgir alguma alergia menor ou outro problema de saúde hoje, trate-o imediatamente, pois pode se tornar muito mais complicado mais tarde. Durante este trânsito, touro deve se concentrar em encontrar equilíbrio e estabilidade. Experimente uma aula suave de yoga ou meditação para ajudar a se firmar. O quartzo-rosa é um cristal útil para touro, promovendo o amor próprio e a harmonia. Incorporar alimentos saudáveis para o coração, como chocolate amargo ou frutas vermelhas, em sua dieta também pode ser benéfico. Família e amigos Você parece passar bons momentos com seus entes queridos. Só não seja excessivamente assertivo em nenhum ponto, pois isso só atrapalhará a harmonia interpessoal. Seu parceiro precisa de algum tempo para que você possa entrar em detalhes sobre o que você exige dele. Faça viagens ou desfrute de música emocionante para aliviar o clima. Alguns dias podem parecer que não há magia alguma. Você provavelmente está bem ciente do fato de que o mundo nem sempre é tão excitante quanto você gostaria que fosse, ou não tão estimulante, e eu entendo isso, afinal, a vida real tem uma qualidade mundana que é bastante difícil de abandonar em nossa existência cotidiana. Bem, embora seja provavelmente assim que a vida tende a parecer à primeira vista, há momentos, às vezes dias, minutos, semanas, horas, meses, você entendeu, em que a vida é realmente estimulante e excitante e você pode finalmente viver como você sempre quis. Compatibilidade No trabalho, câncer Apaixonado, virgem Com sorte, leão Sua cor da sorte hoje Amarelo Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!